E tamo de volta com mais Bloodwest Maluco, olha esse bicho Eu tomei a poção, pode vir Matei Caramba, que bicho forte, cara O meu rifle não executou o bicho de tão forte que ele é Eu descobri uma parada nesse jogo, galera Que eu fiquei muito triste Eu tava me preparando pra gravar, né Eu tava procurando alguns itens pelo mapa e tudo Aí do nada esse bicho aqui Não esse bicho, o outro que eu matei me deu uma porrada Eu descobri que o jogo não pausa Nem quando você aperta Ask O jogo não pausa nem quando você aperta o Ask O jogo, ele só pausa nas safe zones Eu tomei uma surra de um bicho em off Eu voltei pro jogo com meu boneco apanhando, tomando porrada Morre Vamos pegar isso aqui Eu to em busca de algumas arminhas Antes da gente encerrar E ir direto no boss final Provavelmente Esse lugar eu não tinha visitado Olha Olha Emerald Dice Preços melhores, recarrega mais Recarrega mais rápido Interessante, cara Caramba Ela é melhor do que a minha Mas eu não posso tirar ela Eu não posso tirar ela Ela dá 90 de dano Mas eu não posso tirar Só se eu morrer Carai Fiquei amaldiçoado com uma arma no inventário agora Eu não sei se eu deveria descer aqui nesse buraco aqui Eu não me lembro de ter vindo neste buraco aqui Talvez não tenha nada aqui Só cultistas, é? Deixa eu ver um negócio Essa arma é tão boa A leveract O rifle de ação, né? Rapaz Tem bastante ouro aqui Eu não me lembro de ter vindo nessa localização aqui Eu acho que eu nunca vim aqui É, eu nunca vim aqui não Eu não cheguei nem a vim até essa parte aqui dos barcos aqui Mas eu não vou estar explorando esse lugar não Porque O que tinha que ser explorado aqui já foi Cara, essa escopeta é maravilhosa Era justamente o que eu tava precisando Porque Ela dá um dano insano corpo a corpo Próximo do inimigo Bom Eu vou fazer o seguinte agora Tem mais uma arma que a gente não pegou Lá naquele barco É Eu deixei ela lá pra vocês poderem ver Eu tava farmando Dando uma olhada E tinha uma droga de uma arma lá no barco Perto de Alligator's Farm, né? E o corpo do padre também tá próximo da caverna, né? São várias coisas que a gente vai fazer nesse episódio aqui Eu vou tá pegando as armas que eu deixei pra trás Eu vou tá A gente vai tá checando O corpo do padre lá que morreu Vamos tá fazendo umas coisinhas aqui antes de terminar Eu acho que eu não vou atrair muito inimigo não Que eu tô até sem poção de vida, cara Se eu atrair muito inimigo eu vou morrer aqui Essa aedeira, essa arma é boa demais Esse Wendigo foi o Wendigo que tentou me matar E veio pra cima de mim Tem um pistoleiro aqui Que eu não vou mexer com ele Mexer com o pistoleiro não é uma boa ideia Ainda mais se eu não tiver com munição de prata Pra poder matar todos os pistoleiros É melhor largar ele ali Vamos lá no barco Tomara que não tenha pistoleiro no barco também, né? Ah, galera Eu queria pedir uma coisa pra vocês Eu raramente fico pedindo coisas pra vocês, né? Em vídeos, né? Eu vou fazer a série de Dragon Age Inquisition logo logo Então, se vocês puderem dar moral no primeiro episódio da série Seria bom pro andamento do restante dela Seria muito legal Acho que eu vou ter que matar aquele pistoleiro ali Eu não vou conseguir entrar no barco sem matar uns pistoleiros aqui Olha o tempo que demora pra carregar com essa arma, cara Eu prefiro carregar tudo porque é importante Mas como eu tava falando Dragon Age Inquisition foi super bem Oh, Dragon Age Inquisition Dragon Age 2 Ele foi até que relativamente bem Pras minhas expectativas Eu achei que não fosse ser tão boa a série E ela foi Um bom número acompanhou a série aí Não foi maravilhoso como eu queria que fosse Mas foi bom Cadê? Deixa eu me lembrar onde é que ficava a droga da escopeta Se eu não me engano, ela ficava atrás do barco aqui Vamos ver Ela fica aqui, ó Só que eu tô sem espaço pra ela, né? Deixa eu ver Por que que eu tô sem espaço, jogo? Pra escopeta O dano é muito alto Recarrega rápido Pra cada inimigo que você agrou Então quanto mais inimigo me atacando Mais forte ela fica Insana Cadê minha bolsa aqui de itens? Eu acho que agora dá pra colocar ela aqui Perfeito Então, pegamos a Emerald Eyes Pegamos a escopeta aqui Não precisei matar nada no caminho Tem mais uma arma Que eu simplesmente não peguei E que eu vi na net Porque eu queria checar se não tava faltando mais alguma coisa E eu vou ter que ir até um local Que a gente já foi Que é o forte Primeiro vamos só voltar pra nossa Peitudinha lá na belly E guardar uns itens aqui Eu vou cortar pra quando a gente estiver no forte Aê, chegamos aqui, galera Chegamos aqui no forte Tem até um cofre pra abrir Que eu não me lembro se a gente abriu Eu acho que a gente não abriu Vem, maluco Vem, doido Beleza, morreu Cara, deu um maior voltão Aqui tem coisas Que eu não me lembro se a gente tinha espaço Da primeira vez que veio Uma chave Eu acho que eu não peguei nada Aqui tem um item Black Raven Skull Eu não mexi nele Porque eu acho que é o item Que vai levar a gente Pro lugar secreto Que é onde fica a arma Vamos abrir aqui, ó Revolver Dinheiro Eu devia ter vindo aqui Há um tempão, cara Cachaça Vamos pegar aqui Black Raven Skull GG Eu tenho que usar esse item agora? Teleporta pra longe Vamos usar Aonde eu tô? Caralho Olha onde eu tô, galera Que lugar é esse, maluco? Ai, caralho Maluco Maluco Dois deaths Que bicho é esse, cara? Fudeu Tem alguma coisa aqui, ó Maluco Eu só vi as armas Olha só Uma Um riflezão, doido Galera, eu só vi Na internet A localização das armas, tá? Eu não vi o que seria Tipo Eu não vi O que teria se ia ter bicho Olha isso, velho Essa é uma arma nova The Lords The Second Coming Cultistas não atacam você Olha só Os cultistas não atacam você Se você não os provocá-los Interessante Não matou o bicho Olha a força desse bicho, cara Esse bicho é tão forte Que não mata Um tiro dessa daqui Eu acho que tem que ser da Nitro Vamos ver a munição específica A Nitro Não matou, não Meu Minha mira é porca Na moral Olha isso, cara Ele até desagrou Deixa eu dizer aqui pra arma Que ela é muito roubada Vamos lá Pronto, matei Cara, que local ferrado esse, hein Maluco Ainda bem que eu vim aqui Ainda bem que eu vim aqui Pra gente catar essas armas Deixa eu ver o que tem pra cá Olha, mais um Mais um bichão Ah, pra cá não tem nada, não Pra cá já é o limite do mapa, né Já é o edge of the map Eu deveria agrar aquele ignorante ali Acho que esse seria interessante, né Blau, blau Toma Como o sangue do ignorante é ácido Não vale a pena ficar em cima Nada aqui Nenhum item nesse bicho aqui Caramba, tinha só uma bordinha, ó De mapa pra gente andar aqui, ó Bom, vamos lá Eu não vou nem cortar Vamos direto pra Annabelle agora Agora a gente tem que se preparar, né Vamos vir aqui Vamos guardar Vamos vender esse Buffalo Rifle Vende pra ela esse Buffalo Rifle normal Fica com o The Second Coming Que é a arma nova Essa arma Rattler Eu não consigo comprar Ela é muito cara Talvez eu consiga vender alguma coisa E comprar ela depois Mas por enquanto não Vem isso aqui Vem isso aqui Eu tô cheio de chave no inventário Mas eu não abri metade dos baús Que tem nesse mapa aqui Vou vender mais cachaça pra ela Daqui a pouco talvez eu tenha o necessário Pra gente fazer as coisas Bom, seguinte Eu preciso de mais poção Não dá apenas pra fazer as coisas Sem comprar poção, né Como é que eu vou fazer uma batalha de chefe Sem poção? Ai, ai, ai Tá, é o seguinte Forte, cultista O corpo do padre tá pra cá, galera Vamos ver o que tem no corpinho do padre Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui Eita, o Lambiscu O Lambiscu tá vindo, cara Tem que tomar cuidado pra não Trigar a boss fight com o Lambiscu Vai embora, porra Ah, que nojento Sai fora, Lambiscu Beleza, vamos lá Esse é o corpo do padre mesmo? É o corpo do padre Tivemos que fazer uma escolha, padre Caralho Obrigado, padre Por ter morrido Maluco Quanto item bom, padre Você tinha? Todas as cachaças do padre Vieram pra gente agora Vambora Vamos lá, Nanabelle Sabe por que eu deixei o padre morrer, galera? Eu deixei o padre morrer por causa dos bilhetes Que a gente leu sobre o que ele fez lá na cidade O padre fez uma cruzada, literalmente E ele fez um monte de gente morrer Então, por isso Só por isso Eu acho que o padre merecia morrer É, eu não Eu prefiro não Não ficar do lado de alguém Que sacrifica seu próprio povo Vende aqui Vou guardar as cachaças Talvez eu use alguma cachaça Em algum momento do jogo, né? Guarda isso aqui pra ter espaço Deixa eu ver como é que tá aqui dentro Guarda isso aqui também Acho que tá bom, né? Já dá pra gente fazer a história Eu já tô enrolando demais Eu tô com os itens necessários Pra uma boss fight Se precisar Vamos conversar com a caveira aqui Ok Justo para pensar A primeira coisa que eu vejo Quando eu estou trazendo Da briga do oblivion É a face de um outro morto Eu sou... É, ele ficou Ele não acredita que ele tá vendo Outro morto vivo, né? É, é a vida Tá todo mundo andando pela terra Oh, louco Então a mágica que me ressuscitou É diferente da dele Caramba Ah, vamos ver o que a gente pode comprar com ele Olha, ele dá pra comprar munições de búfalo Eu vou comprar porque munição de búfalo rifle é importante, né? Ah, ele vende só coisa ruim Vamos perguntar pra ele as coisas? O que pode me dizer sobre esse grande mal? Mais do que qualquer outro Nesse lugar, isso é por certeza Uma coisa ou outra, qual é? Ele não pode ser derrotado por qualquer modo normal E, confie-me, eu tentei Quando chegamos aqui pela primeira vez Eu era o que se lembra A gente se lembra sobre o nosso novo inimigo Então, primeiro eu tentei o fogo Eu fiz um enorme Ele apenas caminhou bem por isso Ele deslizou um tornaio de búfalo Não tem ação Sopha, ass, tudo Mas quando eu estava ocupado Chegando no lugar E irritando o gigante Meu, no tempo, partner encontrou um apontado Em legendas locais Ok Por favor, nós não tivemos a oportunidade De testar essa teoria Algo aconteceu Que fez a sua fé A sua fé Ele tinha um amigo que tinha muita fé E que perdeu a fé Deve ser aquele cara na árvore lá em cima O que você se lembra da sua vida passada? O que? O que? Hoping for a sob story Of noble redemption To cry over deeds undone Forget it I simply can't remember a thing Of who I was back then What I did Or even from where I came from Can't say I'm curious about that I am who I am now And I want to keep on living in undeath My past life certainly wasn't as entertaining Ele não lembra de nada da vida passada Ok, eu estou procurando por uma maneira de matar aquele mal Not with fire and brimstone Obviously You talked with him, didn't you? Damn, bastard As it betraying me wasn't good enough Ah, to hell with it I know a way to get rid of that malicious bark-covered prick We, I mean me and the bastard you talked to We're close in our preparations for a dark right In fact, there was only one thing remaining left to do Hmm Deu alguma merda, né Quando eles estavam prestes a fazer o ritual Que coisa Here and luck Most ingredients should be where we left them The only missing element is something bounding to this place and time And I know what will suffice O que? You will take this part What we need are pieces of the beasts lurking in this area In a single rare plant They will be our connection The link Ever so bloody and messy Cultist teeth A giant leech Rogoro's tongue And finally An angel's halo I'm sure you know where you find them all When you come back with everything I will commence to write After that It's hunting time Filho da mãe Agora eu sei o que eu preciso fazer Mas eu preciso de um De vários itens aqui Ah, vamos ver Ah, eu preciso de um dente de cultista Língua de rugaru Eu preciso de Eu já devo ter algumas coisas aqui, ó A giant leech Que seria a sanguessuga gigante, não é? Caramba Agora esse filho da mãe Ah, eu tenho um angel halo Que é o item que ele precisa Ah Eu não tenho dente de cultista Nem a giant leech Que seria a sanguessuga Eu vou ter que farmar, galera Ah Maldição A gente provavelmente vai ter que farmar aqui Ah Eu vou guardar a angel halo Não vou precisar Bom Vamos ao farm Ah Por onde a gente começa Deixa eu ver Ah Vamos na caverna dos cultistas Que eu acho que se a gente mata A gente tá com o rifle dos cultistas, né? Eu acho que se a gente chegar lá E apontar o rifle na cara deles Não fazem nada Vamos lá Vamos ver Cadê? Cultista Uhul Cadê você? Cadê você, crente? Cadê você, crente? Crente do cu quente Cadê você? Eu quero ver o rifle em ação Como é que funciona Olha ele aqui Olha o cultista Ah Deixa eu desequipar Ah Já tem o dente do cultista Interessante o rifle, cara Olha só que legal O cultista não me ataca Não tem nenhum hugaru aqui, né? Então eu vou ter que ir embora daqui Caramba O cultista se abaixou pra mim Me reverenciou Eu sou o senhor deles Olha lá Tchau Muito foda Não vai funcionar com o Deathstalker Obviamente, né? Com o Deathstalker não vai Ah, aquilo ali é um indigo, né? Aquilo ali não é um Deathstalker Agora é o seguinte Eu tenho que procurar Aqueles que cospem sanguessuga na gente Eles é quem vão ter a A parada Na boca deles, né? A Giant Leech A sanguessuga gigante O hugaru É o cachorro Ele vai tá junto Daqueles caras Que pegam a pele Então eu não preciso Me preocupar tanto, né? Vamos lá Ah Isso pode ser útil Mata Mata Uai Aqui tem coragem Ó o filha da mãe Desgraça Caralho Jogou o Molotov Jogou o Molotov Na minha cara, velho Ó o gordão Vai tomar dois tirão de dois Vai morrer Não morreu não Meu amigo Que filho da mãe Olha como tudo Quase pode Quase deu errado aqui Vamos lá Tá faltando só Os itens mais fáceis Agora, né? Acho que bala de prata Não é boa Contra esse bicho Eu Eu sismei que bala de prata É eficiente contra Ai caralho Eu sismei que bala de prata É eficiente contra o gordão Na verdade É só munição normal Que é eficiente contra ele Ahn, não tem rugarus pra cá Eu acho Vamos ir ali no corpo do bicho Rezar pra ter uma sanguessuga nele Não tem nenhuma Merda Pra cá tem o que? Pra cá é o final do mapa Eu volto quando a gente tiver encontrado a língua do bicho Fui Olha só a língua Ahn Agora falta só isso daqui Vamos lá Não caia a droga Da lich A gente catou a língua do rugaru Numa facilidade tão grande Será que eu tô matando os bichos corretos? Eu acho que eu tô matando os bichos errados Achei Maluco A droga da sanguessuga Ela fica no crocodilo, galera Caramba Eu tô aqui um tempão Uns 20, 30 minutos Matando o bicho errado Vamos lá Vamos acabar com esse bicho Eu tenho que voltar agora pra casa, né? Pra safe zone E dizer que eu encontrei todos os ingredientes da parada Vamos voltar A gente tem que falar com o totem também Eu só falei com o esqueleto Eu não falei com o totem Depois que a gente descobriu a... O ponto fraco do bicho, né? Vamos lá E eu acho que eu vou comprar rattle A pistola que tem na mulher aqui Deixa eu ver um negócio Deixa eu ver o que eu posso vender pra ela O que que é inútil, né? Acho que o tomahawk é inútil Orb of night A orb of night eu acho que eu vou vender Ou eu guardo Sinceramente Esse machado dá 35 A espada dá... Acho que eu vou vender o machado Na real Vou vender essas coisas tudo aqui de pele Esses itens tudo merda aqui Vamos lá Vende pra ela o coração Vende a pele A gente já tá quase com o dinheiro necessário Pra comprar o item que eu queria Que era essa pistola Só que a mira dela é horrível Essa mira é simplesmente horrível Ela custa... Ué, quanto que ela custa? Deixa eu ver Aê, compramos Eu não vou usar Eu já vou comprar e guardar aqui Pronto Porque a mira dessa arma É simplesmente horrível Talvez eu use no próximo capítulo Não sei Pra gente dar uma brincada Deixa eu comprar munição de 12 Aqui no cara Comprar munição de búfalo Pronto Comprar munição de escopeta GG Ele disse que nada funciona no bicho Fogo não funciona Nada funciona Mas eu... Vou confiar nele Vamos falar com o totem Que a gente tem tudo aqui Eu sei como derrotar o mal Ok Vamos fazer como ele instruiu Vamos matar a fera Eu tenho tudo pro ritual Excelente O seu treinamento Vai começar muito rápido Você quer levar alguns passos Ainda pode ser muito difícil Vamo lá Vamo lá O fogo e a fraqueza do bichão O fogo é a fraqueza do bichão Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Beleza 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 Time to face the giant Ele é fraco contra fogo Né Vamo pegar o que a gente puder aqui De molotov De moquitel Munição de fogo Né Eu não tenho muito não Cara Eu não tenho muito aqui não Pra usar Eu tenho só as Eu tenho só as armas normais Aqui Eu acho que eu posso usar Munição de fogo E depois só descer a porrada Nela Vamo lá Ele manda a gente usar fogo No bicho Mas será que ele já tá enfraquecido? Deixa eu ir naquele cara da árvore Ali em cima Ver se tem algum diálogo adicional Parece que o bicho Está enfraquecido, né? Aparentemente Se eu começar uma boss fight Aqui com ele Eu posso matá-lo Vamo colocar o motolove aqui Cadê você, maluco da árvore? Ó, o maluco da árvore Tá morto Ah, o maluco da árvore Protegia O bicho aqui Com o maluco da árvore morto O O chefão Não tá mais vivo Quer dizer O chefão é matável Mas cadê ele? Não tô mais ouvindo ele correr Ah, ele ali Ah Vamos lá Bebi uma poção Vai tomar fogo O que? O que? E agora? O que? O que? O tentáculo pede vida? O tentáculo Ué Que estranho Ah, ele colocou umas armadilhas no caminho, né? O nosso Aliado Eu preciso achá-las E fazer ele Acender o fogo, né? Tipo aqui Acho que é isso Vamo lá Ele vai acender o fogo E ela vai perder vida? Ó, porra Ó, porra Ó, porra Ah, mano É pra usar molotov, cara Jogo da vaca Beleza, tô com o molotov no inventário Qual vai ser a próxima armadilha? E se acabar o molotov, galera? E se acabar o molotov? Se acabar o molotov Eu vou ter que entrar lá na safe house E comprar mais molotov? Tá travando pra caralho Quer dizer, não tá travando tanto, né? Olha o dano, cara Uai Como assim? Tá funcionando o dano Ah, a fogueira tá funcionando Beleza Tá perdendo vida Nossa, tá perdendo muita vida Vamo lá Bala de prata Silver bullets Vai morrer Morreu Ah, louco Acabou Acabou, galera Ah lá, o bicho Não tem nenhum lootzinho, não Caramba Conseguimos derrotar Acabamos com o mal da terra Vamo lá Vamo lá falar com os personagens Vamo lá falar com a criancinha Matei Vamo lá Vamo falar com a mulher primeiro Agora É, eu vou embora Consegui matar a criatura aí, Totem Fine work Beleza Beleza Tamo livre pra ir Vamo lá, caveira Escapá Escapá I wanna get out of here And out of that Totem's influence Ok 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 I know of a passagem into the mountains My old stomping grounds My old stomping grounds Esse foi mais um episódio de Blood West No próximo episódio a gente vai tá indo embora daqui Limpamos todo o pântano do mal E é isso Fui Tchau 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 Tchau